A entrega foi durante a capacitação para veterinários do Serviço de Inspeção Municipal que está ocorrendo em todo o Sudoeste. Durante o evento, o Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, entregou ao presidente da ANSOP uma carta com reivindicações voltadas aos cuidados com o meio ambiente. O pedido foi definido na última Assembleia Diocesana, realizada em outubro de 2019. Unir forças com tantos segmentos que hoje se ocupam, se preocupam com esta causa tão nobre, repito, que é a ecologia integral. E unir forças, vamos começar por aqui e depois ampliar este leque de companheiros, de parceiros, de gente que sonha junto o cuidado com o meio ambiente. O presidente da entidade acolheu o pedido e afirmou repassar a carta aos gestores dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná. Com certeza a ANSOP, juntamente com os prefeitos, vai trabalhar no meio ambiente para agregar mais para o nosso Sudoeste. A ANSOP, juntamente com os prefeitos, vai trabalhar no meio ambiente para o nosso Sudoeste do Paraná.